Uma empresa canadense desenvolveu um material revolucionário que pode te deixar invisível. A ficção científica de ontem está gradualmente se tornando realidade. A empresa de Vancouver, chamada Hyperstealth Biotechnology, desenvolveu e patenteou um material fino que, de acordo com suas declarações, proporciona uma invisibilidade quântica. O material é capaz de tornar certos objetos quase completamente imperceptíveis sem nenhuma fonte de energia necessária. A previsão é de que, no futuro, estruturas feitas com esse material serão usadas por soldados e policiais. A empresa canadense está desenvolvendo uniformes de camuflagem especiais que já são usados nos exércitos dos Estados Unidos, Índia, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Canadá, Eslováquia e Nova Zelândia. As bases para a criação deste tecido de invisibilidade foram estabelecidas em 2010, e agora a tecnologia foi apresentada ao público em geral. Anteriormente, o interesse nela já havia sido expresso pelos exércitos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Guy Kramer, presidente da Hyperstealth e inventor do tecido de invisibilidade, registrou quatro pedidos de patente para as tecnologias que fazem tudo funcionar. Invisibilidade quântica, a principal tecnologia na qual todas as outras são baseadas, é um material semelhante ao plástico que fornece invisibilidade. Os raios de luz entram através de lentes microscópicas e são espalhados e apagados, tornando indistinguível qualquer objeto a uma certa distância atrás do material. O novo tipo de plástico não apenas desvia os raios no espectro de luz visível, mas também a luz ultravioleta e infravermelha. Mas talvez o maior avanço no desenvolvimento de capas de invisibilidade tenha sido feito pelos chineses. Relatórios nas redes sociais chinesas indicam a chegada dos primeiros mil trajes militares invisíveis do Exército de Libertação Popular da China. Não há confirmação oficial, mas sabe-se que os cientistas chineses chegaram perto de criar esta tecnologia revolucionária em 2022. O conceito de uma capa da invisibilidade pode parecer mais mágica do que ciência, mas os pesquisadores chineses estão trabalhando diligentemente na criação de dispositivos que possam espalhar e desviar a luz, tornando o objeto atrás deles invisível. Anteriormente, esses dispositivos tentavam ser feitos com base em metamateriais. Esses materiais possuem propriedades novas que não são encontradas em substâncias que ocorrem naturalmente, ou nas partículas individuais do material. No entanto, trabalhar com esse tipo de material é um desafio, por isso foi tomada a decisão de usar o trióxido de molibdênio. Este material poderia servir como uma excelente base para controlar fluxos de energia devido às suas propriedades únicas. Os resultados dos testes iniciais já demonstraram uma invisibilidade quase perfeita, mostrando que tecidos de trióxido de molibdênio poderiam substituir os metamateriais. Recentemente, o desenvolvimento de tecnologias de invisibilidade tem atraído interesse crescente da comunidade científica. Existem inúmeras teorias e até protótipos para a criação de materiais invisíveis. Conforme noticiado pela Eureka Alert, um grupo de pesquisadores da Universidade de Extremadura, na Espanha, conseguiu recentemente demonstrar uma tecnologia para o ocultamento eletromagnético de objetos que é baseada nas propriedades refrativas de certas substâncias. Atualmente, as principais tecnologias existentes para criar invisibilidade se baseiam em cobrir o objeto com uma substância especial. Por outro lado, os cientistas espanhóis propõem adicionar aditivos especiais aos detalhes e materiais dos próprios objetos. Os pesquisadores usam a mais recente tecnologia chamada de camuflagem de plasma, que torna invisível não apenas o material usado como cobertura, mas também o próprio objeto que ele cobre. O efeito de invisibilidade eletromagnética é obtido preenchendo as estruturas com materiais especiais, com altas propriedades dielétricas e magnéticas. Desta forma, o novo método permite tornar um objeto invisível sem usar quaisquer intervenções externas. Além disso, a invisibilidade usando preenchimentos permite que o objeto interaja com seu ambiente sem interferência externa. No momento, a técnica só é aplicável a objetos pequenos, mas os autores do estudo acreditam que ela pode ser melhorada no futuro para ser usada em estruturas maiores. A empresa Londrina Invisibility Shield revelou um escudo que pode te deixar invisível. A invenção, chamada escudo de invisibilidade 2.0, é feita de policarbonato transparente e lentes finas, que espalham a luz refletida pelo usuário no fundo e ao redor, criando um efeito de invisibilidade. Se o produto entrar em produção em massa, ele estará disponível para compra por um preço que varia de 68 a 883 dólares. De acordo com os seus criadores, ele pode ser usado, por exemplo, para a observação de animais selvagens ou nas forças armadas. O escudo de invisibilidade 2.0 é o sucessor do escudo de invisibilidade original. Segundo os criadores do produto, a segunda versão é maior, mais leve, mais forte, mais estável e mais brilhante que sua antecessora, além disso, ela é mais fácil de transportar. O escudo tem a forma de uma folha curva de policarbonato transparente de alta qualidade, que é sustentada por uma armação na parte traseira feita do mesmo material. Uma série de lentes compridas são inseridas nesta folha, cada uma percorrendo o escudo de cima a baixo. Quando o usuário fica atrás dele, as lentes espalham a luz ao redor, que é refletida por toda a superfície frontal do escudo. Como resultado, qualquer pessoa que olhe para o escudo de frente vê apenas a luz dispersa do fundo, que combina perfeitamente com o fundo real. Quanto às aplicações práticas, a empresa afirma que o escudo de invisibilidade já foi usado para ocultar participantes de um programa de namoro coreano, para jogar paintball passando despercebido, em shows de ilusionismo, para esconder pequenos itens em uma mesa de escritório e para observação de animais selvagens. Entre os inconvenientes, há o fato de que os usuários não conseguem ver claramente o que está à frente através do escudo e por isso precisam espiar pelos lados dele. Aqui está a propaganda perfeita para o design de camuflagens voltadas para terrenos rochosos. Veja como é difícil encontrar o soldado camuflado entre as rochas. Na realidade, não é um traje especial que o esconde, mas um tecido leve de algodão, algo como um grande lenço que pode ser dobrado e guardado de forma compacta. Na prática, esta tecnologia é revolucionária e está em alta demanda entre os soldados profissionais. Sem dúvida, é improvável que uma pessoa comum precise dela, mas os atiradores militares apreciam a oportunidade de se tornarem invisíveis. Em apenas alguns segundos, você não é mais uma pessoa, mas uma pedra. Prepare-se para se surpreender. Embora este dispositivo seja pintado em cores de camuflagem, o segredo de seu funcionamento não está aí. Após a conclusão da instalação, tudo ficará mais claro. À primeira vista, parece um apetrecho para uma sessão de fotos em comum. Mas, na realidade, esta tecnologia seria muito útil em uma caçada. Os especialistas em caça provavelmente a reconhecem imediatamente como o chamado abrigo de espelhos. O princípio de operação é simples. Graças à superfície reflexiva, o abrigo mistura-se com a paisagem e o caçador se esconde dentro dele. Naturalmente, você não pode enganar uma pessoa com esses truques. Mas esta tecnologia funciona perfeitamente com animais. E aqui está uma verdadeira ilusão criada pela empresa automotiva Mercedes-Benz. O que você vê não é apenas uma tela plana, mas um automóvel completo. Veja como essa ilusão foi criada. De um lado, o carro foi coberto com um tapete de LEDs. E do outro, foi instalada uma câmera, que transmite instantaneamente a imagem para o painel de LEDs, transformando o carro em um verdadeiro camaleão. Isso funciona até enquanto alguém está dirigindo. Com ele, a Mercedes anunciou sua linha de carros de emissão zero, tornando-o invisível para o ambiente ao redor. Não é brilhante? Escreva nos comentários quais dessas invenções você mais gostou. E de que cidade você está assistindo nossos vídeos, gostaríamos de saber. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.